A Wake Up Call to the World Um chamado aí pra nossa consciência Que vale muito a pena assistir Kids, de 1995 Que filme é esse? E o que ele nos alerta sobre as doenças sexualmente transmissíveis? Eu amo sexo, garoto Eu amo sexo Não tem nada de mal É o melhor Não, não, não Com cara de documentário e verba de filme independente Kids marcou os anos 90 Com estilo de docudrama Narra a vida de adolescentes na Nova York dos anos 90 O que esses adolescentes fazem E o que mais importante nesse filme Que moral que essa história conta a respeito Das pessoas que não se precavém Contra as doenças sexualmente transmissíveis Ou a sigla como ela é hoje Infecções sexualmente transmissíveis Discussão essa que retorna agora No início dessa segunda década Dos anos 2000 Com respeito a AIDS Como os índices da doença ainda crescem É bom a gente conhecer um pouco Sobre as produções que trazem pra gente Esse universo das doenças sexualmente transmissíveis E do perigo da vida de adolescentes Que seguem sem rumo E em que direção isso pode ser prejudicial à sociedade Esse filme é dirigido por Larry Clark Com atuações de Leo Fitzpatrick Rosario Dawson Justin Pierce E Chloe Sivigny Esse filme é independente Portanto ele tem uma característica mais controversa Em alguns aspectos Inclusive cenas de semi-nubres de adolescentes Isso nos anos 90 gerou uma polêmica Com respeito a esse filme Sobretudo em alguns países Que tiveram que proceder com alguns cortes no filme Cortes de algumas cenas Cortes de algumas falas mais polêmicas Pela sua característica de documentário Juntamente com o drama Ele nos leva pra essa vida quase real Desses adolescentes que fazem sexo Discutem sexo livremente No entanto fazem sexo sem proteção E contraem doenças sexualmente transmissíveis A questão das drogas também é presente E é a maneira como alguns jovens Eles tendem a tomar atitudes drásticas No entanto com os perigos que estão ao seu redor Os diálogos naturais do filme fluem Como se fossem adolescentes Que passassem um dia ali com seus amigos Além dos diálogos mais naturais A crueza das cenas também nos indica um filme Que ele nos perturba Porque ele traz elementos da vida real E ele nos choca Porque muitas coisas que acontecem nesse filme Já vimos em noticiários Já vimos também possivelmente na vida pessoal E isso nos afeta sempre Essas discussões sobre a importância da prevenção Como devemos pensar no próximo São importantes Devem ser retomadas hoje em dia Até porque a AIDS, por exemplo Está voltando agora nesse século XXI E os índices sobem infelizmente De forma silenciosa Então é um filme que quis chocar mesmo Mas quis trazer a importância Das doenças sexualmente transmissíveis A importância é as pessoas pensarem na outra Então sempre tomarem essas atitudes De forma mais adulta possível Telly é um adolescente Que quer deflorar o maior número de garotas possível Sim, ele gosta de fazer isso Gosta inclusive de contar com seu amigo Casper E as maneiras que ele conta A forma como ele fez relação sexual com essas garotas É sempre com tom de deboche E aumento Para provar para o amigo que ele é melhor que os outros Telly no início do filme Tem uma relação sexual com uma garota Após esse intercurso Ele vai conversar com seu amigo Casper Ele conta como foram os detalhes E a gente não sabe ainda se ele tem AIDS ou não A partir de uma cena seguinte Em que Jenny Uma moça que teve relações sexuais com Telly Vai ao médico Isso nos é revelado Jenny é portadora de HIV Enquanto sua amiga Ruby Apesar de ter feito relações sexuais com outros colegas Ela não contraiu a doença E o filme vai nessa direção Telly contando para Casper Todos seus feitos com as garotas Jenny preocupada ali com essa doença Que ela descobriu Ela quer contactar o Telly Para dizer como ela está se sentindo naquela ocasião E vai atrás do garoto E como sempre vai em muitas festas Não é achado rapidamente por Jenny No entanto Mais para o fim do filme Quando ela encontra Telly em uma festa Ela vai nesse local Tenta falar com ele E o ciclo ali da AIDS continua Ou seja Telly está com outra garota Passa o rio para ela Jenny chega na festa Bebe muito e desmaia O colega de Telly Chamado Casper Enquanto Jenny estava ali desmaiada Pelo efeito da bebida Casper estupra Jenny E esse ciclo da AIDS Vai passando para frente Então o filme nos dá alguns flashes Dessa vida dos adolescentes Como eles falam muito de sexo Fazem sexo também ocasionalmente No entanto fazem com proteção Então é preciso haver esse cuidado No IMDB Esse filme tem 7,1 No Rotten Tomatoes Ele despertou ali uma controvérsia muito grande Pois a crítica Deu nota ali Abaixo de 50% Enquanto a audiência Deu acima de 80% Então filmes controversos Vêm para a gente poder pensar Para nos poder chocar E para que a gente Reflita muito Sobre o tema Que é discutido Nessas obras Uma belíssima obra De Larry Clark Para ser lembrada Aí Nesse panteão de filmes Que tratam Sobre as questões Dos problemas sociais E na direção da análise Que eu fiz anteriormente Sobre Bicho de Sete Cabeças Nos faz pensar também Se é uma questão social Os problemas Da juventude Ou se são questões Psiquiátricas mesmo São jovens Que devem ser levados A algum analista Para ver a possibilidade De algum tratamento específico O filme não vai discutir Métodos contraceptivos Ele vai dar um soco Na boca do estômago Para nos explicar Como De maneira crua Com diálogos Diretos Curtos Voltado Para questões Sexuais Não só de insinuação sexual Mas também de bullying E outras questões Enfim Essas maneiras Vão discutir Como o sexo desprotegido Prolifera doenças O espectador Ele vai se chocar Bastante com o filme As cenas São fortes Mas são realistas Espero que tenham gostado Dessa análise Foi uma indicação rápida Que eu passei Por esse período Inclusive de carnaval Para que vocês Possam ter em contato Com esse filme Para quem for Ficar em casa E relaxar um pouco E entender o que se passa Nesse universo Dos adolescentes Muito obrigado I mean Don't cry But work it out I'll need to be more